Nosso muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos chegando com vocês ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança. Isso mesmo, nesta manhã, hoje quarta-feira, dia 9, isso mesmo, de junho de 2021. 16 graus de temperatura, não está tão frio, mas chove bastante nesta manhã, Porto Alegre, toda a região metropolitana. Uma alegria estarmos juntos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, nossos amigos e amigas, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor, nesta manhã, venha estar com o Seu Espírito, com o Seu poder, atuando, tocando, fortalecendo e abençoando a vida de cada um dos nossos queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Um abraço a você, que nos acompanha na sua casa, um abraço a você que está no seu automóvel, você que está no seu trabalho, você que está conosco nesta manhã. Então, nosso bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã, tá bom, queridos? Benção, né? Benção, estarmos juntos nesta manhã, um abraço, que Deus fortaleça, vamos estar trazendo uma palavra, uma meditação e vamos estar orando nesta manhã por cada um de vocês, tá certo? Maravilha, pessoal participando conosco nesta manhã. E é benção, benção, benção a participação de cada um de vocês, tá certo? Que seja um dia de vitórias, um dia de bênçãos, uma quarta-feira especial na vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos ver com esse friozinho, com essa chuva, quem é que acorda cedo, quem são os corajosos aí que acordam cedo, né? Eu sei que tem pessoas que acordam bem mais cedo ainda, né? São bem mais madrugadores do que eu, inclusive. Mas também, a gente está aqui todas as manhãs cedinho, que é também muito legal, né? Meu abraço aos patrocinadores da live, AutoCenter Oliveira, estão conosco todas as manhãs. Que Deus abençoe. Um abraço aí ao pessoal da AutoCenter Oliveira, duas lojas, uma loja em Sapucaia do Sul e uma loja na cidade de Canoas. Benção, né? Também estamos com o apoio dos nossos irmãos da TL em Túlio e Locações, que também estão conosco todas as manhãs. Que Deus abençoe. TL em Túlio e Locações, muito bom. Sempre conosco também. Nesta manhã também temos o apoio de nosso sabor, refeições empresariais. Também conosco, nosso sabor, refeições empresariais. Que Deus abençoe nossos irmãos aí, que nos ajudam, dar nosso sabor, refeições empresariais. Nosso apoio também é da Competence, conserto de óculos, né? Olha aí que maravilha, nosso apoiador aí, Competence, conserto de óculos. Tá certo? Melhor custo-benefício para você deixar teu óculos novinho de novo, né? Na Tiradentes, no centro de Canoas. Competence, conserto de óculos. E também estamos com o apoio das farmácias Sanar. Na Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre. É a mais nova loja da farmácia Sanar em Canoas, no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre. E deixo também nossa conta, nossos dados bancários, para você que quer contribuir, somar conosco nesta obra, ofertar. Toda contribuição, toda oferta é muito importante, muito bem-vinda. Nós agradecemos de coração a todos que têm entendido este princípio e têm contribuído. Você pode contribuir com PIX, fazendo transferência, enfim. E também o pessoal que contribui nos cultos, nas congregações, tá certo? Benção, né? Benção agora. 7 e 4, Deus te abençoe, querido irmão, irmã. Paz de Cristo, você que está se conectando agora conosco. O pessoal já está participando aí, tem mensagens. Vou falar hoje, nosso tema de hoje, vou falar hoje sobre a fé e a diligência. A fé e a diligência. Quero falar um pouco sobre isso na manhã de hoje. E quero convidar você para estar curtindo nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas. Quero convidar você para estar deixando teu comentário, tua mensagem, compartilhando a live, muito importante. Também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. Daqui a pouquinho esse vídeo sobe para o YouTube e fica disponível também nesta plataforma maravilhosa. Gente, hoje, quarta-feira, teremos mais um culto presencial de Socorro e Milagres. Mais um culto na nossa sede. Vamos estar te aguardando com muita expectativa, desde já orando pelo que Deus vai fazer. Operar coisas grandes e lindas. Então, logo mais às 20 horas, Rua Padre Anchieta, 548, às 20 horas. Então, 8 da noite, nosso culto de Socorro e Milagres. Nós vamos estar ali com uma equipe querida, servindo, pastores, obreiros, diáconos. Um louvor lindo, presença de Deus, palavra viva. Então, quem puder estar conosco, venha receber do Senhor. Venha. E você vai ser abençoado, acolhido pela família da fé. Então, logo mais às 20 horas, na Rua Padre Anchieta, 548. Nosso culto de Socorro e Milagres. Tem live para quem não puder vir? Tem. Mas, nosso incentivo é para que os irmãos estejam conosco. Está certo? Está certo, irmãos? Maravilha, né? Vamos lá. O pessoal participa conosco aqui nesta manhã. Nós temos mensagens aqui de... Juliane Brum. Bom dia, querida Juliane. Deus te abençoe. Temos mensagens de Cláudio Antunes, Antônio Bresciani, Guiomar Bresciani. Bom dia, Leandro Calagi. Márcia Moura, Wanderlei Aguiar Souza, Patrícia Rodrigues. Quem mais aqui conosco? Cláudio Antunes. Bom dia, Cláudio. Eloiva Pereira do Amaral. Bom dia, Eloiva. Keila Neves. Bom dia, Keila. Rejane Lessa. Priscila de Castro. Adriana Dias. Bom dia. Angelita Brás. André Almeida Oliveira. Grande André, amigão aí. Vladimir Costa. Um abração. Vladimir, Deus te abençoe. Priscila Berneira. Eliana Rodrigues. Cleusa Vieira. Oração pela saúde. Vamos orar. Ivete Fagundes. Adélcio Ostras. Quem mais? Daniela Zanon. Bom dia, bom dia, gente. A Priscila pede oração pela família. Vamos orar. Fátima Sobreiro Godói. Marinês Cruz Aguilheiro. Alcimar Silva. Luiz Helena, minha mãe. Daiane Silva Monteiro. Bom dia, Daiane e tua família aí. Deus te abençoe. Suzana Rangel. Fátima Rocha. A Suzana agradece as orações. Diz que Deus tem abençoado a sua família. Glória a Deus. Que bênção, Suzana. Um abraço para vocês aí, tá? Quem mais aqui conosco? Gilmargo Terres. Gladys Machado Tubino. Tassi Borges. Bom dia a todos. Feliz porque hoje é dia de culto. Que legal, Tassi. Um abraço para ti. Nos vemos à noite, então. Mais um culto na Encontros de Fé de Canoas. Alexandro Mendes. Estela Carr. Daiane Lopes. Quem mais? Vera Guerin. Geusila Roça. Um abraço, Geusila. Deus fortaleça vocês. Estamos juntos em oração aí. Crendo no milagre, tá? Minha irmã. Jaqueline Soares, Maribel Cortinaz, Cristiano Rodrigues Carvalho e a Gladys pedindo oração pela Sinara na UTI ainda, né? Vamos continuar orando, Gladys. Tiago conosco também nesta manhã, Nureli Boscardim. Pessoal participando com a gente. Que bênção, né, gente? Olha só que legal o pessoal aí conosco todas as manhãs. Quero falar nesta manhã sobre a fé, a fé e a diligência. Você sabe o significado da palavra diligência? O que a diligência tem a ver com a fé? Bom, nós poderíamos usar sinônimos para a diligência, né? Como, por exemplo, a dedicação. Diligente é uma pessoa dedicada. Poderíamos usar também a perseverança, né? A pessoa que é diligente é aquela pessoa que persevera. Então, a diligência tem tudo a ver com a fé. E uma fé, e uma fé que não é diligente, que não torna a pessoa diligente, é questionável. Uma fé que não torna a pessoa diligente é questionável. Até porque o contrário da diligência é a negligência. É a negligência. Vamos lá. Uma das coisas que a fé não vai harmonizar é com a negligência. E algumas coisas que somam na negligência também são opostas à fé. Como, por exemplo, como diz a Bíblia, a mão remissa, né? A mão que se omite, né? A omissão. A Bíblia fala sobre a preguiça. A Bíblia fala sobre a preguiça, né? Interessante isso. Então, eu quero falar nesta manhã sobre a fé e a diligência. A diligência, como eu falei, tem seus sinônimos como perseverança, aplicação, dedicação e também disciplina. A pessoa diligente é a pessoa que é disciplinada. A pessoa que não deixa que as suas vontades carnais dirijam seus passos, sua agenda, seus compromissos, mas ela é comprometida, ela é disciplinada, a pessoa diligente. E isso a fé nos ajuda, a fé nos ensina a sermos diligentes. Vamos lá. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, Provérbios 21, 5 diz, Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, o diligente é aquela pessoa dedicada, que persevera até alcançar, até atingir uma meta, um objetivo. É aquela pessoa responsável, né? Por exemplo, em Provérbios ainda, capítulo 13, Provérbios 13, vamos lá. 4, Provérbios 13, 4, diz assim, O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Está na Bíblia, está na Palavra de Deus. Os planos do diligente tendem à abundância. E aqui diz, o preguiçoso deseja e nada tem, e a alma dos diligentes se farta. Então, eu tenho plena convicção que a fé, a fé não harmoniza, não soma na negligência, na preguiça, na falta de disciplina, não. Não, a fé, uma das coisas que a fé nos faz é termos uma vida regrada. Uma vida responsável, uma vida diligente, disciplinada. O que é disciplina, se não um domínio próprio e uma vida com regras sadias? Regras sadias. Eu não estou falando de escravidão, tortura. Estou falando de regras sadias que são boas para a vida. É interessante o que Paulo escreve para Timóteo, e aí eu quero estender para outras áreas da nossa vida. Mas, no nível ministerial, Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, em 1 Timóteo 4,15. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. 4,14 e 15. 1 Timóteo 4,14 e 15. Diz assim, Paulo está orientando, aconselhando um jovem pastor chamado Timóteo. E Paulo usa aqui a expressão negligente e usa a expressão diligente. Paulo diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Timóteo recebeu um dom. Timóteo recebeu uma graça, um chamado. Mas o que ele tem que fazer para que esse dom se transforme em resultados concretos? Ele tem que ser diligente. Ele tem que ser diligente. E diz aqui, Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Agora sim, Paulo fala ser diligente. Seja aplicado, seja perseverante, seja disciplinado, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Bom, fica claro aqui que a pessoa que, por meio dessa fé, ela é perseverante, ela tem progresso. Vamos lá. Ela cresce. A pessoa que não é diligente, ela não cresce em nada, ela não avança em nada. A pessoa negligente, a pessoa irresponsável, indisciplinada, preguiçosa, indolente, essa pessoa, ela não progride em nada, queridos. Às vezes, nós estamos chorando, chorando as mágoas por coisas que, às vezes, na nossa vida não avançam, não vão pra frente. Mas, está faltando aquela explosão que venha nos impulsionar a sermos mais diligentes, mais dedicados, mais compromissados com tudo. Paulo fala aqui, Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Timóteo ganhou um dom, um chamado. Mas, Deus está alertando Timóteo através de Paulo. Ó, tu ganhou um chamado, tu ganhou um dom, mas tu tem que ser aplicado nisso, cara. Tu tem que colocar a tua fé em prática e tu tens que ser diligente, tu tens que ser disciplinado, tu tens que ser dedicado para que o dom que Deus deu pudesse se concretizar em bênçãos e em crescimento espiritual para Timóteo e ele em executar a sua função e ser exitoso, ser vencedor, ter sucesso. Vamos lá. Quantas coisas Deus nos dá como dons, queridos? Deus nos dá muitas vezes um casamento como um dom, como um presente, uma esposa, um marido. Deus nos dá filhos como presente. Deus nos dá muitas vezes um trabalho. Deus nos dá muitas vezes uma porta de estudo, uma porta de trabalho. Deus nos dá uma oportunidade de servirmos na igreja, na obra. Mas, muitas vezes, não somos diligentes. Nós temos que aprender que a fé, a fé, ela nunca vai harmonizar, nunca vai apoiar a negligência ou a preguiça ou a falta de disciplina, a falta de responsabilidade, pelo contrário. Então, a pessoa, por exemplo, que é diligente, que é aplicada, dedicada no casamento, vai colher os frutos e vai ver o progredir do casamento. A pessoa que é dedicada com os filhos, ela vai ver os frutos. A pessoa que é negligente com os seus filhos, que é negligente no casamento, que é negligente na vida de oração, que é negligente na palavra, que é negligente no congregar, no servir a Deus, essa pessoa não vai progredir. Não vai progredir na fé. Mesmo que Deus tenha dado algo para ela, ela tem que ser diligente. Deus deu um dom para Timóteo. E Paulo diz, não te faças negligente para com o dom que a gente medita nestas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso seja conhecido por todos. Paulo fala para Timóteo, então, para que o nosso progresso possa ser conhecido, nós vamos ter que ser diligentes, nós vamos ter que ser dedicados naquilo que Deus nos colocou nas mãos. Fazer bem feito. Bem feito. Eu sou uma pessoa que, pela graça, pela bondade de Deus, desde cedo eu aprendi a ser responsável. Desde cedo eu aprendi a ser uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa que eu não me atraso nos meus compromissos, por exemplo. Não me atraso. Marcou comigo um horário, naquele horário eu estou ali. Não me atraso. A não ser que algo de força maior, que não seja por minha culpa, me acontecer. Agora, dia 23 de junho, nós vamos completar um ano desta live. Algo que Deus colocou no meu coração, falou comigo. E a gente está aqui todas as manhãs. Então, desde que a gente começou, a gente não parou. Às vezes, nós não conseguimos apresentar por um problema técnico, ou por uma questão de uma viagem, de um compromisso. Mas, nossa diligência, nossa diligência ministerial, tem sido atestada. Tem sido demonstrada, estando todas as manhãs, no mesmo horário, juntos com vocês. Às vezes, a gente vai dormir tarde. Às vezes, a gente ora de madrugada. A gente acorda, tem vigília. Mas, sete da manhã, nós estamos ali. Estamos no congregar, todos os cultos, trabalhando, pregando, atendendo, ministrando todos os dias, servindo a Deus. Estamos todos os dias, junto com a família, orando. Eu oro todos os dias com a minha família. Eu oro todos os dias com a minha esposa, com as minhas filhas. Oro buscando a Deus todos os dias. Então, amados, nós precisamos entender que a fé e a diligência andam juntos. E o somatório das duas coisas produz crescimento, progresso, avanço e uma vida de bênçãos. E uma vida de vitória. Então, eu deixo para você, querido irmão, essa manhã, irmã, essa palavra para te dar um ânimo aí. Para te dar um ânimo, para que você saia do comodismo, saia da preguiça. Deixe de viver uma vida desregrada. A Bíblia fala que o filho pródigo perdeu tudo porque ele viveu dissolutamente, ou seja, desregradamente. E ele perdeu tudo. Eu já vi muitas pessoas que tiveram grandes bênçãos, grandes oportunidades, mas foram negligentes e perderam tudo. Perderam tudo. Deus dá. Deus dá. Mas a gente tem que ser diligente, dedicado. E Deus dá mais. Para quem é dedicado, para quem é perseverante, Deus dá mais. Eu vejo pessoas que não começam nada, que, aliás, perdão, que não terminam nada que começa. Pessoas que começam uma faculdade e não terminam. Começam num trabalho e não ficam muito tempo. Ficam pipocando, pulando, de galho em galho. Começam num congregar e não ficam muito tempo. Pessoas que são negligentes, indisciplinadas, inconstantes. Então, não seja inconstante, querido irmão, irmã. Vamos unir a nossa fé com um viver diligente, dedicado. E vamos colher os frutos disso. E vamos, como diz aqui Paulo Timóteo, para que o teu progresso seja a todos manifestos. Ser diligente para que o teu progresso seja a todos manifestos. Irmão, irmã, que o teu progresso, irmão, irmã, seja conhecido por todos, irmãos. Que o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento em todas as áreas, na vida cristã, em todas as áreas, o nosso crescimento seja notório, seja percebido por todos. Mas não há crescimento sem diligência. E a fé nos torna diligentes. Tá bom? Tá certo? Que bênção! Olha só, o tempo passou rapidinho. 7h23. Nós temos muitas mensagens chegando aqui. Muitas mensagens. Eu quero atualizar as mensagens. Maristela, Alex e Caleb, bom dia. Keila Silva, bom dia. Sandra Denise, Adélia Rita, Rejane Xavier, Neiva Cruz, Eliana Nunes, Gessi Oliveira, Inara Piedras, Jaxiane Gotleb. Acho que é isso. Silvio dos Santos, Andréia X, Oração pelos Pais. Vamos orar. Andréia, quem mais aqui? Janete Freitas, Eni Pedroso, Márcia Gularte, Marcela Machado, Mara Farias, Rose Voit. Quem mais aqui? Rosane Xavier, Estela Carr, Fabiana Rodrigues, Oração pelo Sogro, Teve 6 AVCs, Vamos orar. Paulo Silva, Que maravilha. O pessoal participando. Lisiane Machado, Fátima Sobreiro Godói, Márcia Gularte, Maribel Curtinaz, Amém, Maribel. Deus te abençoe. Lídia Lesnik, Cleusa Vieira, Ivone Almeida, Rose Voit, Quem mais? Eliane Baier Medeiros, Oração por uma porta de emprego, Vamos orar. Luciana Maciel, Marques, Nete Silveira, Quem mais aqui? Maria Nazaré, Que legal, Olha só o pessoal, Cláudio Antunes, Maria Isabel, Joyce Tavares, Seguimos orando pelo Alex Joyce, Estamos orando já há vários dias, Desde que o Fábio me passou a situação dele, Estou orando pelo teu esposo, Ralei Nayara, Cláudio Titon, Que legal o pessoal participando conosco nesta manhã, Vamos lá gente, Vamos orar e vamos aprender, Vamos crescer, Fé e diligência, Fé e diligência, As duas coisas precisam, Andar juntas, Para que possamos vencer, Deus quer que você vença, Tá bom meu irmão, Minha irmã, Você tem que ser mais perseverante, Às vezes nossa carne, Nossa carne quer nos segurar, Nossa carne diz, Não precisa, Hoje não, Hoje não, Não precisa orar hoje, Tu já orou ontem, A carne diz assim, Não precisa acordar mais cedo, Para buscar Deus, Vai acordar domingo de manhã, Para ir no culto, Vai dormir, A carne vai dizer para ti, Tu já trabalhou ontem, Até tarde, Não, Continue trabalhando, Dê o teu melhor, Seja diligente, Cuida bem, Daquilo que Deus te deu, Deus vai te dar mais, E tu vais progredir, Vamos orar, Obrigado Senhor por esta manhã, Por cada pessoa que nos assiste, Nos acessa, Entregamos esta quarta-feira, Nas tuas mãos, Na tua presença, Pedimos tua bênção, Que o Senhor guarde a cada um, Fortaleça e abençoe, Com teu poder, Com teu espírito, Ministramos Senhor, Um renovo, Uma disposição, Para que haja diligência, Dedicação, Perseverança, Pai, Em cada um dos corações, Dos irmãos, Que a fé, Que a fé nos leve, A vivermos ainda mais, Essa vida diligente, Na tua presença, Essa disciplina, Que te agrada, Essa disciplina, Essa dedicação, Essa perseverança, Esse comprometimento, Com o que é o melhor, Com o que é prioridade, Com o que é correto, Com o que é bom, Que nos leve a crescer, Que nos leve a progredir, Cada vez mais, Pai, Oramos por cada vida, Oramos pela família, Oramos pelo trabalho, Oramos pela saúde, Por aqueles que estão nos hospitais, Lutando ainda, Senhor, Com essa questão do vírus, Da Covid, Cura, Salva, Restaura, Com o teu poder, Abençoe e guarda, Abençoe da paz, Fortalece da ânimo, A cada um no dia de hoje, Pai, Nós abençoamos a vida de cada um, Te agradecemos, Senhor, Em nome de Jesus, Amém, E amém, Amém, Gente querida, Que privilégio estarmos juntos, Amanhã, No princípio da diligência, Nós vamos estar aqui, Às sete em ponto, De novo, Amanhã vamos estar juntos, E que bom que você também, Tem sido diligente, Tem estado conosco também, Um abraço a quem vai assistir, Depois, Lembrando hoje à noite, Culto de Socorro e Milagres, Presencial na sede da igreja, Em consto de fé, Canoas, Vamos ser perseverantes, Vamos estar juntos, Vamos buscar, Porque Deus vai honrar, A nossa fé, E vamos vencer, Tá bom queridos, Não esqueça, De compartilhar a live, Não esqueça, De se inscrever, No nosso canal no YouTube, E assim, Nos ajudar, A alcançarmos mais pessoas, Até a noite, Quem puder estar conosco, Rua Padre Anchieta, 548, Culto de Socorro e Milagres, Em Canoas, Logo mais, Vamos estar juntos, Eu vou estar ministrando, Uma palavra viva, Do coração de Deus, Para o teu coração, Deus te abençoe, Bom dia a todos, Obrigado pelo carinho, Até mais, Até amanhã, A noite, Quem puder, E amanhã, Às sete, Em mais uma live, Bom dia, Boa quarta, Deus te abençoe, Paz.